Demorou, mas chegou, vamo que vamo, porra! Aê, buguinha, bota pra estralar, carralho! É o DJ Caio Nix, é o DJ Buguinha, porra! Barulhando os quatro contos da favela, mais brabo que nunca! Tamborzão, não pode parar essa altura do campeonato, não, porra! Na hora que a mulher tá no 220 rebolando pra carralho, não pode parar, porra! Deixa o tamborzão fluir, buguinha! Deixa o tamborzão fluir! Alô, Caio Nix, vamo que vamo! Vai começar aí! Só couro, só braba, só couro, só braba, carralho! Vamo demorcação, porra! É só o DJ Caio Mix, vamo se procurar, é com cinco estrelas na cidade de São Paulo! Ô, buguinha, vai pode mandar, vai pode mandar, vai pode mandar! Mulher, amor, tá só calcinha, vem nessa coordenação! Desce mostrando a calcinha, vem nessa coordenação! Vai no chão, vem no chão, desce com o periquitão! Vai no chão, vem no chão, desce com o periquitão! O que tinha é foda, pega as puto e manda embora! Já deu da hora, chama as amigas que colabora! Já deu da hora, chama as amigas que colabora! Já deu da hora, chama as amigas que colabora! Olha o tamanho desse bucetão que tá enxigando vagabundo! Olha o tamanho desse bucetão que tá enxigando vagabundo! Ela encostou na favelinha, aí o bagulho já fluiu! Quando ela bebeu um uísque, o teor de álcool sumiu! E não vinha tua tarada, e da puta que eu pariu! E não vinha tua safada, e da puta que eu pariu! Vou encostar no baile, o funk pra dar sarra dança, eu chepeu! Vou encostar no baile, o funk pra dar sarra dança, eu chepeu! Vou encostar no baile, o funk pra dar sarra dança, eu chepeu! Vou encostar no baile, o funk pra dar sarra dança, eu chepeu! Droza não dá nada, vai chupa não dá nada, outro dia nem me viu, no zap já tá bloqueada! Droza não dá nada, chupa não dá nada, outro dia nem me viu, no zap já tá bloqueada! Droza não dá nada, outro dia nem me viu, no zap já tá bloqueada! Droza não dá nada, chuva não dá nada, outro dia nem me viu, no zap já tá bloqueada! Tchau! Tchau Day, gaio, mix! Vão mais procuradas, tá com cinco estrela na cidade de São Paulo! Ô ô pinguinha! Vai pode mandar! Vai pode mandar! Vai pode mandar! Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo